Seis bandidos chegaram em uma Kombi branca, nós temos as imagens aí. Entraram nessa empresa que é de reciclagem aqui em Pirajá e fizeram a limpa, até o cofre levaram. O proprietário tá aqui, vai falar com a nossa equipe. Meu amigo, tudo isso aconteceu durante a madrugada, pra gente entender, pra você que tá acompanhando o site Alô Juca entender. Esses homens chegaram em um carro. Tudo indica que foi canal dado, né irmão? Até pela sua experiência na área. Levaram computador, levaram até o cofre com o dinheiro. Um prejuízo que chega a quanto? Estimado mais ou menos nos 80 mil. 80 mil reais? 80 mil reais. Aqui é uma empresa de reciclagem? É, ciclagem. E se atende Salvador? É, Salvador. E aí, seis homens em uma Kombi? Seis homens em uma Kombi. Eles desembarcaram, adentraram a empresa lá pelo fundo, quebraram a parede, entraram na empresa, Foram pra meu escritório, foram pra meu mancharifado, levou bastante cabo que eu tinha aqui, cabo de instalação de minhas máquinas. Eles levaram. Eles me deram um prejuízo aí, aproximadamente, de 80 mil reais. Levou muita coisa meu e coisa aqui que eu não posso nem relatar. Dá pra gente mostrar o local? Vamos lá. Pra você que tá acompanhando, é mais um empresário vítima da violência, mais um empresário assaltado aqui na capital e não aguenta mais. Paga impostos, correto, meu amigo? Todo mês. Tem uma folha grande pra pagar funcionários. 44 funcionários registrados na CLT. 44. 44 funcionários registrados na CLT. Vamos lá. É na parte de baixo aqui, é uma empresa enorme que fica no bairro Pirajá. E meu irmão, você já deu queixa? Já, já dei queixa na furto, furto de roubo. Fuz e roubo. Fuz e roubo. Estive lá com o Silvino e dei queixa pra ele. Agora a Kombi, eles passaram por aqui? A Kombi. Você não tem as imagens? Nós temos as imagens. Eles vieram com a Kombi por lá, pelo outro lado. Pelo outro lado. Eles não entraram aqui na empresa. Ficaram com a Kombi na parte de fora. Eles arrombaram. Eu vou lhe mostrar. Vamos entrar então. Eles arrombaram essa empresa. Utilizaram, como nós já falamos, uma Kombi branca. Olha só o buraco que eles fizeram na parede. Utilizaram provavelmente ferramentas, correto? Utilizaram ferramentas e a Kombi ficou na rua, do lado de fora. E tiraram os objetos e foram colocando na Kombi. Foram colocando na Kombi. E levaram tudo. Tudo que podia levar, eles levaram. Computador? Computador. Vai, vai, acho que eu levou. Levou computador, televisor. Levou muita coisa. Muita coisa minha mesmo. Muita coisa. E o cofre que tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Mais ou menos 400 metros de cabo eles levaram. Cabo que custa 300 reais o metro. Levaram 400. Cento metros de cabo que é de ligar minhas máquinas. Entendeu? Porque eu não tenho só esse galpão aqui na rua. São mais três. O que falar dessa falta de segurança, meu amigo? Você que é empresário há mais de 30, 40 anos. O que falar da violência na nossa cidade? E infelizmente você não pode fazer nada. Não, não pode fazer nada. Pode fazer nada. Mas os impostos eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar meu FGTS, tenho que pagar meu NSS. Se eu não pagar, minha empresa é fechada. Tenho que pagar meu TFF, a prefeitura. Se eu não pagar, minha empresa é fechada. A prefeitura todo dia está aqui me visitando. Se você não pagar, no outro dia tem gente? Tem gente cobrando. São 44 funcionários? Registrado pela CLT. Indiretamente eu tenho mais de 300 que entregam material para a minha empresa. Entendeu? Indiretamente. São clientes que trazem material aqui para a minha empresa. Eu trabalho com 300 toneladas de material reciclável por mês. Você acha então que foi canal dado? Canal dado. Mas a polícia já está investigando. Quem deu esse canal vai pagar. Vai pagar. Ele já sabe. A polícia já sabe quem deu o canal. Questão de tempo. Questão de tempo para pegar ele. Delegacia de repressão a furtos e roubos. Está investigando esse caso. Atenção polícia civil. Competente equipe da furtos e roubos. Questão de dias, até mesmo de horas, para prender essa quadrilha. Foram seis homens em um carro. Nós temos as imagens. Cinco desembarcaram e tocaram o terror aqui em Pirajá.